Messi, Cristiano Ronaldo, Vinícius Jr. Algumas das estrelas do futebol mundial estão em ação na Copa América e também na Eurocopa. E eles também estão no imaginário dos colecionadores de figurinhas, que nessa época tomam conta das bancas de revistas. Toda vez que sai logo o pack novo, eu tô aqui, velho. Ó, colecionando, brincando todo dia aí, é bom demais, cara. Eu acho muito legal, porque desde pequeno eu bati a cartinha, né? Aí eu gosto de colecionar também, eu tenho muito de cartas lá em casa. Eu adoro, assim, principalmente quando você tem aquela coleção inteira. Além de colecionar, as tradicionais trocas de figurinhas também agitam a galera. E nós troca, né, cara, com os caras, nós faz brincadeira tudo aí e pronto. Aí vai, Copa, nós coleciona e quem colecionar primeiro ganha também. A gente faz as competições entre a gente mesmo, principalmente com os amigos, assim, nós trocamos entre si, né? Nessa turma aqui, cada um tem o seu preferido. Quero que saiba o Delacruz, né, mano? O Flamengo em vista desde pequeno. Qual que seria a figurinha que não poderia faltar no seu alto? A do Hendrick, né? Você é palmeirense? Aham. O Rafael já é colecionador, inclusive já fez coleção na Copa do Mundo. E na da Eurocopa aí, quem que você quer? Cristiano Ronaldo, né, pai? Então vamos lá, vamos torcer. Vamos ver se você tá com sorte hoje, olha lá. Cristiano Ronaldo que tá em sua última Eurocopa, não é? Vamos ver, vamos lá, vamos ver de qual que é. Atenção. Mostra lá, mostra lá, mostra lá. Vê de quem? Germani. Da Alemanha. Vamos ver mais uma. Vê de quem? De quem? Promocional. Essa é promocional. Será que vem o Cristiano Ronaldo? Vem o mascote da Eurocopa. Quem mais? O Itália. Vem da Itália, certo. Continua, confia. O Romani. Romani, certo. E o Cristiano Ronaldo. Mentira! E o Cristiano Ronaldo, doido. Bom, que é seu dia de sorte. Não, mano. Que que é isso? Hoje é seu dia de sorte. Você queria tirar o Cristiano Ronaldo, saiu aí. Saiu ele, doido. Eu tava vendo, cê. Agora é o seguinte, agora não tem jeito, cê vai ter que vir só aqui pra comprar sua figurinha. Não, mas eu vou vestir pra aqui, né? Esse é o seu dia de sorte. Nova, cheio. Parabéns, valeu, Xará. Isso é o que eu chamo de sorte. Boa, Rafael!